Pô cara, vou te falar legal, eu tava procurando por um fornecedor de roupas masculinas no atacado de camisa peruana Mas todos os grupos de camisa peruana que eu entro, o cara que vende roupas masculinas no atacado, eles não deixam escolher E outra coisa, eu já vi que eles, não, não, a foto que eles mandam, quando você recebe o produto não é a mesma coisa Cara, os caras não tem referência, entendeu? Então assim, quando você vai procurar por um fornecedor de roupas masculinas numa lista de fornecedores Geralmente eles não tem um catálogo, manda uma coisa quando você recebe a outra E até dá pra comprar camisa peruana no atacado na internet Mas se você está afim de pegar uma peça diferenciada, olha isso aqui Já tá cansado de gastar dinheiro e com peça que fica encalhada no teu estoque ou na sua loja de roupas masculinas no atacado Se você realmente quer fechar uma parceria com um fornecedor que trabalha com isso aqui, ó Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai botar dinheiro no teu bolso Fala comigo minha rapaziada, é versão Arona Senna mais uma vez Pegou a introdução aí? Tudo que eu falei é real Camisa peruana malha tanguiz, é isso mesmo Camisa peruana malha tanguiz Tá aqui uma coleção sensacional Um produto que realmente vai fazer o teu negócio virar a chave aí, tá? Na sua loja Você realmente vai ver que vai bater e vai sair Isso aqui não tá dando pra segurar Essas camisetas peruana malha tanguiz Quando bate lá no nosso catálogo tá saindo igual água Então assim, você que ainda não participa do nosso grupo Já clica no link aí agora Já se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder as novidades que vão chegando E aí eu vou trazendo aqui essa coleção Porque vai acabando muito rápido Eu tenho que postar o vídeo logo quando chega Porque assim que lanço lá no nosso catálogo site Porque lá no nosso catálogo de camisa peruana O que acontece? O cliente consegue montar o pedido Você que tá vendo esse vídeo aqui Você consegue montar o seu pedido De camisetas peruanas Lá no nosso catálogo site Isso mesmo é versão Arão Você consegue montar, meu amigo E tudo que você colocar no carrinho Mesclando com outros produtos Com calçadinhas, com bermuda moletom Vai saindo desconto de atacado Quanto mais camisetas peruanas você jogar no carrinho Quanto mais roupas masculinas você jogar no carrinho Para suas lojas de roupas Vai sair no desconto de atacado E aqui eu tô mostrando essa coleção aqui Eu sei que você já viu algum desses produtos aqui em outros vídeos Mas eu tenho que gravar Porque é um produto campeão É uma camiseta masculina campeã Porque você coloca na sua loja E logo o cliente vai comprar Isso aqui converte em vendas muito rápido Muito rápido mesmo Então assim, meu amigo Clica no link agora Participa do nosso grupo Outra coisa Segue lá no Instagram Instagram do Arão das Malhas Oficial Vou deixar o link aí na descrição Clica aí Segue lá o Instagram Lá também tem os destaques Como montar o pedido Tem o Reels Como você montar o seu pedido De camisetas masculinas no atacado Pra você sair na frente E tá trabalhando com esses produtos aqui Você pode também tá colocando Camiseta nacional também Fio 30.1 A gente trabalha também com esse produto É um produto mais em conta Mas a qualidade é absurda Porque a gente aqui escolhe Ó, olha só Essa daqui, por exemplo É uma Tanguis As três etiquetas, tá? Todo o kit de aviamento Lacre de autenticidade Cobre-gola Ó, etiquetagem Aqui na parte aqui, ó QR Code Tá? Código IAM Número de série Esse produto aqui É que vai botar dinheiro no seu bolso Se você for Se você tiver um pouco de De inteligência Pra saber Que o barato sai caro Não adianta ficar procurando Esses fornecedores de roupas Que trabalham com roupas De má qualidade Tá? Você tem que trabalhar Trabalhar Com a Ó Com um produto Que realmente vai atiçar Vai aguçar A vontade do seu cliente De comprar na sua loja E você vai ser referência Na sua cidade Na sua loja De roupas masculinas No atacado Então não perde mais tempo Clica no link aí agora Vem participar Olha lá, minha rapaziada É só um arão Nascendo aqui mais uma vez Hoje clima De Rock and Rio Aqui, hein No arão, hein Olha isso aí, ó Olha isso aí Ó Presencial aqui, ó Cliente atendendo aqui, ó William Pegando as pecinhas aqui Ninja aqui, ó Aqui Aqui, ó Eu peguei algumas peças aqui Pra mostrar pra vocês É o seguinte, ó Na chamada de vídeo Se você quiser fazer Chamada de vídeo, ó Olha a rebeldade Que eu consigo aqui Ó No arão, ó Ó Só na chamada de vídeo Já no site Você já não consegue Olha isso Tá? Chamada de vídeo Pra agendar Chamada de vídeo aí Tem os requisitos aí, tá bom? Sinalzinho aí Pra você atender Se você quiser Chamada de vídeo Aqui, ó Isso tudo aqui, ó Pra você escolher Tá vendo? Se não quiser Chamada de vídeo O que você vai ter que fazer? Escolher no site É, né, rapaziada Olha aí Olha essas oversize aqui, ó Fala, né, rapaziada Versão arão da série É o quê? É sucesso Né, rapaziada Os pedidos aí Sendo embalados A parte do envio, né? E aqui a nossa logística Funciona da seguinte forma Você escolheu No nosso catálogo O site E aqui a gente manda Pro estoquista O estoquista tira tudo E a gente faz uma revisão No pedido, tá? Pix confirmado Pedido retirado Pix confirmado Pedido retirado Isso aqui É o pedido do Davidson Fala comigo Lá de Minas Gerais Vamos lá, ó Olha só como é que ele fez O pedido todo variado Lembrando que você pode Variar as peças Misturar Que você tem desconto Progressivo No atacado Pegou o algodão especial Olha só O detalhe das nossas peças Não adianta Você tem que colar No melhor No arão das malhas Olha isso aí, ó Tem alto relevo Naquela gripe Que você sabe Que vende muito Minha rapaziada Todo kit de aviamento Code Guiã Número de série E a gente faz uma revisão Do pedido aqui Pro cliente ver Tudo que ele escolheu Ó, tá vendo? Vem o nome assim, ó Tudo que ele escolheu Minha rapaziada Tá tudo bem? Mais uma vez aí Eu é Ederson Aron Excepcionalmente 2h31 da tarde Tá, hoje é 26 de agosto E como que vamos? Pedido Vamos lá Do Alisson Tá aqui Lá do Pará Tá vendo, ó Ele fez o pedido Variando todas as peças Mesclando E ele ganhou Desconto progressivo No atacado 20 peças Aqui o Jefferson Do Rio de Janeiro Minha rapaziada Tá aqui Olha só a qualidade Das nossas peças Olha a costura Ó, costura reforçada De ombro a ombro Ribana perfeita Esse aqui pegou Tamanho G3, tá? Tamanho especial Pro size aqui Mais outro pedido Pegou uma cueca de brin Ganhou uma cota de brin Pegou o Gola Polo Ó, lacre Tá tudo aqui, ó Assim que é a nossa logística Você faz o pedido No nosso catálogo site Após o pagamento A gente tira E faz um vídeo de revisão Mostrando todas as peças Aqui, ó Esse aqui é o Renan de São Paulo Pegou só o Gola Polo, ó Tá vendo? Só as bravas Esse aqui é o Ederson Lá de Pernambuco Fala, minha rapaziada Versão Arona Série É o quê? É sucesso Né, rapaziada Os pedidos aí Sendo embalados A parte do envio, né? E aqui a nossa logística Funciona da seguinte forma Você escolheu No nosso catálogo O site E aqui a gente Manda pro Estouquista O Estouquista Tira tudo E a gente faz Uma revisão do pedido, tá? Fix confirmado Pedido retirado Fix confirmado Pedido retirado Isso aqui É o pedido do Denson Fala comigo Lá de Minas Gerais Vamos lá, ó Olha só como é que ele fez o pedido Todo variado Lembrando que você pode Variar as peças Misturar Que você tem desconto progressivo No atacado Pegou algodão especial Olha só O detalhe das nossas peças Não adianta Você tem que colar No melhor No arão das malhas Olha isso aí, ó Tem alto relevo Daquela grife Que você sabe Que vende muito Minha rapaziada Tudo que de aviamento Código Ian Número de série E a gente faz Uma revisão do pedido aqui Pro cliente ver Que tudo que ele escolheu Ó, tá vendo? Vem o nome assim, ó Tudo que ele escolheu